O Senhor está conduzido pelos desejos do coração, não mais pelos desejos do Espírito Santo na vida de Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Tudo o que está sendo feito aqui é profético, está na palavra do Senhor. Assim como eu sempre menciono, Pai querido, tudo o que nós fazemos tem que ter base bíblica. Se não tiver, Pai querido, está errado. Mas esse momento profético, Pai querido, é bíblico e nós apresentamos ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não precisa de sacrifício porque o sacrifício já foi vertido na cruz, que é o sangue do Senhor. Mas a apresentação está sendo concluída nesta noite de segunda-feira para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A festa no céu, Pai, nós cremos nisso, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Pedro. Pode se assentar, em nome de Jesus Cristo, amém? Você é rápido, porque eu creio que está todo mundo cansado, querendo descansar, amém? Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus. Amém? Missionária Branca, deixa eu te dizer algo aqui, em nome de Jesus Cristo. Quando tu ministrava, lá atrás eu falei com a Janaína, se ela está retendo o Espírito Santo. O Senhor confirmou isso que eu falei com a tua irmã. O Senhor me fala, fala com ela que não é para reter o meu Espírito. Da mesma forma que Deus abençoa, Deus corrige. Não fica retendo o Espírito Santo do Senhor, amém? Em nome de Jesus Cristo. Viu, filha? Para a glória do Senhor. Ô filha, deixa eu te falar com você uma coisa aqui. O Senhor manda te dizer desta maneira que é tempo de honra na tua vida. Ah filha, a tua vida espiritual estava travada no passado. Bençãos que foram prometidas na tua vida estavam barradas. E o Senhor me diz desta maneira, assim como eu fiz na vida de Abraão, eu vou fazer na vida dela. Viu, filha? Só que não vai parar por aí não, que Deus falava assim, eu vou dar o que é dela. Ah filha, em nome de Jesus Cristo. Só que o Senhor me diz desta maneira, só que fala com ela que não é para parar. Viu, filha? Não é para tu parar com a obra de Deus não, viu, filha? Deus, Ele ainda vai passear com você nessas terras. Tá filha? Em nome de Jesus Cristo, viu? Deus, Ele vai te surpreender por esses tempos, viu, filha? Em nome de Jesus Cristo. Mas vigia, o inimigo está assuntivo, o inimigo está furioso por você, viu? Mas Deus é contigo, amém? Em nome de Jesus Cristo, viu? Para a glória do Senhor, amém? Presta atenção. Tem três pessoas aqui, amém? São três mulheres. Em nome de Jesus Cristo, entra em oração, amém? Porque tem pessoas pelejando contra a tua vida na obra de uma pumbaria. Amém? Deus me usa muito nesse aspecto, viu, irmãos? Para quebrar a obra de uma pumbaria. Amém? Em nome de Jesus Cristo, uma é você, viu, filha? Uma é você, a outra é você, a outra é você, viu, irmã? Isso, viu? Deus está dando graça. Entra em oração, em nome de Jesus Cristo, viu? Para a glória do Senhor. Amém? Filho, o Senhor me dizia desta maneira, filho do homem, se coloque de pé para além contigo. É, Deus. O interessante é que Deus me levava lá em Jeremias 18. O Senhor falava assim, filho, desce até a casa do olheiro que lá eu falarei contigo. Só que lá no começo Deus já estava falando com Jeremias. E por que que o Senhor manda ele descer a casa do olheiro? É porque tem lugares que Deus vai falar só com você, no particular. De repente, tem lugar que você vai, que você está, que não é o momento de Deus falar com você. Deus, Ele está te levando no particular por conta do chamado na tua vida. De repente, a luta, a dor está sendo demais. Mas é aprendizagem espiritual. É crescimento espiritual na tua vida, viu, filho? Deus, Ele não esqueceu das tuas promessas, do que Ele usou os profetas para falar com você, não. Amém, filho? Só que você está vivendo um tempo de aprendizagem diante do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, não tenha medo de cortar as madrugadas em oração, não. Porque o próprio Deus vai começar a falar com você, viu, filho? Deus vai trazer coisas dentro do teu coração, que tu vai achar que é de você mesmo. Mas é o próprio Espírito Santo do Senhor que vai estar colocando, viu, filho? E não te preocupe, porque a sabedoria vem do alto, viu, filho? Em nome de Jesus Cristo, amém? A glória é do Senhor, viu, filho? Amém. O pastor, em nome de Jesus Cristo, o pastor faz prova com o Senhor, amém? A Bíblia fala que devemos jogar profecia, não profeta. Amém? É difícil a gente passar até algo para o pastor, viu, gente? Eu não gosto muito, para ser sincero, mas vou fazer aquilo que o Senhor me manda, tá? Presta bem atenção. Deus está indo contra os teus inimigos, viu, filho? Tem pessoas que têm se levantado contra a tua vida em oração ao contrário. E isso é referente à obra do Senhor. Porque Deus me falava assim, desta maneira. Fala com ele. Ai, que alebaçude calabandarai. Fala com o meu servo. Que eu não chamei ele, vão. A fúria do inimigo contra a tua vida, homem, é grande. Mas é por conta da obra do Senhor que está crescendo. Deus não te levantou à toa, viu, filho? Tem pessoas que querem tomar o teu lugar com o que é preço. Só que o teu lugar quem colocou foi Jesus. Não foi o homem. A autoridade sobre ti vem de Deus, não é do homem. A unção vem de Deus, não é do homem. E quem tem se levantado contra a tua vida, conforme a vontade e o querer do Senhor, vai ter que vir até você pedir oração. Porque está tocando na tua vida, filho. Está tocando no teu chamado que pertence ao Senhor. Viu, filho? Prepara-te que tu vai tomar conta de uma nação. Amém, filho? Em nome de Jesus Cristo. Por isso que muitas das vezes o vento vem. Viu, filho? O inimigo tenta tirar a tua estrutura a qualquer preço. Mas só que Deus é contigo, viu, homem? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Para a glória do Senhor. Interessante que a missionária Branca estava falando da pastora dela aqui. E eu tive o prazer de conhecer ela. E Deus me falou a respeito disso. Que ela é uma mulher de oração. Eu entreguei um algo para ela aí. No começo eu fiquei com medo. Mas depois Deus confirmou. É porque eu achei que era de mim mesmo. E o Senhor confirmou comigo no monte ainda. Eu louvo a Deus. Porque realmente a pastora dela é uma mulher de oração. Uma mulher que intercede muito mesmo. Viu, gente? Eu fico feliz de vocês estarem no caminho. O qual tem pessoas que oram. Amém? Quanto mais nós oramos, mais nós agradamos a Deus. Aleluia. Porque todas as vezes que a cabeça vem na porta, murmura. Tem a vida sentimental. Tem pessoas que estão sofrendo ainda. Porque todas as vezes que Deus vem honrar, quer fazer de si próprio. Não faça somente orar a Deus. Não faça somente orar a Deus. Deixa Deus entrar na tua vida. Deixa Deus entrar na tua vida financeira, sentimental, espiritual, material. Na saúde. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Não desanime diante a obra do Senhor. A luta é para todo mundo. Eu prefiro viver na luta do que no paraíso. Porque no paraíso eu morro. Na luta eu vou permanecer vivo. Quando as coisas estão quietas demais, você morre espiritualmente, igreja. Quando você está na luta, glorifica a Deus. Que você vai entrar em oração e Deus vai começar a cumprir as promessas da tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Não desanime. Em nome de Jesus Cristo. Viu? Viu filha? Você com o nenenzinho. Deixa eu te falar com você. De repente a luta está grande. A prova está grande. A promessa que Deus te fez não se cumpriu ainda. Mas entre em oração. Que Deus vai te honrar. Deus não esqueceu de você não. Porque da mesma forma que Deus usa os profetas para falar. Contigo. O inimigo também levanta os macumbeiros, os feiticeiros. Para pelejar contra a tua vida. Pela misericórdia do Senhor. Você está aqui com essa criança. Aleluia. É pela misericórdia de Deus. Porque Deus ele vem intervir aqui. Na terra com nós. Viu filha? Em nome de Jesus Cristo. Não te preocupe. Porque a promessa que Deus te fez. Há de se cumprir na tua vida. Amém? Mas só entre em oração. Fica no espírito de oração. Que Deus ele vai te honrar. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Viu? A glória do Senhor. Irmãos. Eu quero agradecer aqui. Até que o Senhor me permitiu falar. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Se fosse para correção. Palavra da mesma forma. Meu Deus. Vocês podem ter certeza. Tanto ele como o profeta ali de Deus também ali. São homens que tem amor com a obra de Deus. Todo mundo acha que para o homem ser cheio de Deus. Tem que revelar. Tem que falar tudo aquilo. E outra coisa que também aqui. Para quem anda atrás de profetas que revelam o número de identidade. Deus não está nesse negócio não. Viu irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Deus sabe o porquê que eu estou falando isso aí. Viu? Quando Deus mandou o profeta dele lá. Ungir Davi lá. E poderia ter falado. Você vai lá e unge Davi. Deus não falou não. Meu filho. Levanta. Vai até na casa do meu servo. Que lá eu falarei contigo. Tá? Deus ele não revelou o nome não. Amém? Então esses que chegam revelando o nome. Número de identidade. Em nome de Jesus Cristo. Vigiem. Amém? Vigiem. Em nome de Jesus Cristo. Viu? Para a glória do Senhor. Eu quero agradecer aqui a minha rica oportunidade. E volta aqui. O altar aqui. Em nome de Jesus Cristo. O pastor Luiz. Amém? Amém. Aleluia. É. Amém. Nós vamos embora, né? Dá vontade de ficar aqui mais um pouquinho, né? É, pastor Gustavo. É. Só uma palavrinha. Quem aqui está estudando aqui das crianças? Está sem aula, né? Mas quem está estudando aqui? As crianças estão estudando aqui. Está tendo aula aqui. Presença ou só ainda não? E é, né? A Rosana está falando aqui do livro da vida, né? Do livro da vida. Gozado. Eu não entendia. Quando eu estudava, a professora chegava na sala. Nossa, essa aqui é interessante. A professora chegava e falava assim. Joaquim, presente. Alfredo, presente. Marinho Tunieta, presente. Fulano de... Aí eu falava assim. Olha o que eu pensava. Que no final do ano ele ganhou um presente. Mas não sabe o que é isso? Olha só. A criança, né? A gente só pensa... Eu, quando eu estudar, eu pensava no arroz doce que se via na merenda. O mingau. Ela amava mingau. Sabe? E nesta noite aqui, a palavra foi semeada. E a Rosana ficou até um pouquinho preocupada se vai fazer efeito hoje. Vai sim. Muita gente ao deitar hoje vai sentir o que Deus falou. A semente foi semeada. Vai falar sim. Amém? 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 E quando chamar, eis-me aqui. Tô presente, Jesus. Né? Amém? Porque é isso que nós aí... Lá naquele tempo, a gente sabe que presente... Ganhar presente, né? Ficar bonitinho, né? Amém? Então que Deus continue abençoando a cada um, né? Obrigado por cada um que vem nesta noite, amém? Que maravilha, né? Louvado. Ah! Aí eu falei de aula. Quero deixar um para casa para essa igreja nesta noite. Ih, agora começou. Qual que é o para casa? Tá dentro da palavra que o nosso irmão ali falou. Eu esqueci o nome dentro do bebê não. Hã? Adriano, né? O para casa é esse. Quem tiver, vai chegar em casa, vai pegar a Bíblia e vai ler para o Senhor Mateus 24. O que que é mesmo, Mateus? Mateus 24. O que que é mesmo? Mateus 24. Tô ouvindo onde que é? Mateus 24. Tá bom? Aí quando chegar no versículo 13. Hã? Perceberá teu filho? Eu quero ver. Né, né? Faça, né, Joana? Perceberá... Hã? Tem uma coisa que eu posso, eu posso, eu posso, eu posso copiar lá. Eu acho que tem na vida toda. Hã? Você dizer nós todinho. Amém. Gente, tá muito bom. Não é só isso que eu queria falar. Então, o nosso exercício de casa hoje O nosso exercício Mateus 24 Mateus 24 Amém? Aí, e vai gravar lá o versículo, né? O 13, tá bom? Amém? Agradeço aqui também a presença do É conhecido também da gente? É o Sérgio, Sérgio, que benção, viu? Amém Tô aqui, parece que ele na câmara, né? Que bom, né? Aleluia, amém Louvado seja o nome, Senhor Amém? Uma pergunta, tem alguém aqui visitando Hoje pela primeira vez? Tem, Juleme? É Juleme, né? E o Pedro, né? Ô, glória Ó, aqui, a palavra profética O Pedro vai crescer Não só na estatura, viu? Mas vai crescendo, conhecendo A palavra de Deus Amém Amém Aleluia Então vou fazer uma perna Né? É Pô, Jesus A hora vai passando E vai devarredando as coisas Amém É Tem uma canção que fala assim Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver Ele é a luz que ilumina meu ser Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver E eu contei aqui, né? As crianças gravaram, né? O pastor Luiz Na adolescência dele Pegava uma caixinha de fósforo Ia pro poteco E ó, tic tac, tic tac, tic tac Pra ganhar Pra ganhar Torres E beber de graça E chegar em casa Quebrado Né? Detonado Mas um dia Eu ouvi falar de um amor que muda E que mudou Né? Amém Eu tenho até um sambinho, né? Filhinha Depois eu vou trazer o carro Não tem um sambinho Passou o livro e fez Vamos cantar ele aqui depois Tá bom? Hoje não dá mais tempo não Né? Mas então Depois de ouvir essa palavra Tremenda Que a nossa missionária trouxe A gente toma os pregadores Vem a faltar mais vezes Né? Porque tem tanta alento aqui, né? Amém Que mensagem abençoada, né? Que mensagem Meu Deus do céu Então depois de ouvir tudo isso, igreja Esse presente de Deus Esse alimento maravilhoso, né? Deus então nos eleva A fazer algo que a gente não pode ir embora sem fazer Se tem alguém aqui nessa noite Que quer realmente ter um encontro Que quer estar realmente face a face com o Pai Que quer ter um encontro com o Senhor Jesus Entregar o seu coração livremente pra Jesus Erga uma das mãos Que nós vamos orar pra você Tem alguém? Né? É momento Ela falou aqui É chegada a hora Eu tô com 66 aninhos Né? Sou uma recente Jovenzinho Jovenzinho, né? O juri me fala que eu sou de risco, né? Brincando comigo, né, Juninha? Agora é fila preferencial É, agora Agora eu passo a face da fila preferencial Agora eu não vou Eu não vou na fila preferencial Então Agora aqui, gente Tem alguém nessa noite Depois de ouvir tudo isso, né? Que quer entregar o seu coraçãozinho pra Jesus É só levantar as mãos Que nós vamos orar pra você, né? Nós não estamos julgando Jesus de grilo Olha aí Não é isso não, né? Porque É espontaneamente, né? Tem que sentir no coração Se tem alguém aqui nessa noite Que quer realmente receber Jesus do coração Na sua vida É só levantar as mãos Nós vamos orar Amém por você Amém? Feito foi o apelo Né, pastor? Amém? Mas como a Rosana falou Cada dia o alimento será semeado, né? O meu Estou pregando Estou tomando o tempo Mas o meu pai O meu pai O meu pai Aqui pra mim O meu pai O pai mesmo O meu pai O senhor Gustavo Charado Gustavo ali O meu pai Ia chegando setembro Olha aqui pra mim, crianças Crianças, crianças O meu pai Pegava uma vasilha, Juninho Com milho Ia cavando no quintal As covinhas Ia jogando Lá, sabe, Vanessa? O milho E eu olhava praquilo E eu não entendia Que eu falei Meu pai tá ficando maluco Jogando milho na terra E depois de Tompim Aí vinha a chuva Daí a pouquinho Começava a brotar O pé de milho, né? E aquele milharal lindo, né? E eu gostava muito E gosto até hoje Se alguém souber fazer aí Me convida Mingau de fubá Olha, a mingau de milho Pode me convidar Pode me chamar Que eu vou tranquilo, né? Não tenho vergonha, né? E além do bolo, né? Tá bem de semana Amém? Mas que pastor Pastor Luiz Não entendi Não entendi Por que do milho e a chuva Olha, o milho É a semente É a palavra de Deus Que foi jogada aqui nessa noite Amém? Aleluia E o Espírito Santo A chuva É o Espírito Santo Que vai ser derramada Na sua vida Aleluia Se o seu coração For aberto Essa chuva Vai molhar essa terra aí Essa semente Ela vai crescer Aleluia E vai dar muito fruto Amém? Eu tava falando Com o pastor Gustavo Rosana Em breve Isso aqui não vai caber mais não Amém Não vai caber não Isso aqui é É só a preparação É só É só É só um começo Pois é Então Receba aí Tá bom? Ah, nosso grito de guerra primeiro Pera aí Pera aí Sem microfone Todo mundo O grito de guerra hein Senhor Jesus Senhor Jesus Eu Eu Agradeço Agradeço Ao Senhor Ao Senhor Esta noite Por que Por que Estou indo embora Estou indo embora Alimentado Alimentado Da Tua Palavra Da Tua Palavra Aleluia Obrigado Muito obrigado E que o grande amor de Deus Que a graça poderosa Do nosso Jesus Cristo As consolações A doce comunhão Do Espírito Santo de Deus Esteja com cada um de vós Amém E com cada um Permaneça Desde agora e para sempre E de Na Santa Paz de Cristo Lembrando que tem aqui Mais uma linda Poderosa E maravilhosa reunião Mas que o ar O Senhor Faz parte Da nossa vida Em todo o tempo Não sai correndo Não paga a garrafa A saída Mas fala assim Amém Aí Amo vocês Viu Até a segunda Né? Né mesmo? Bom demais Né? Em um lugar Em minha casa Se você quiser Não repare Na bagunça Do meu coração Não faz um tempo Que também Não moro mais Em mim Então Em mim Você Bater Na porta Que eu Abri Por favor Não faz um tempo E aí R$ Obrigado.